Olá geração Papo Firme, eu sou o Pado, a cantor, compositor e também faço parte do projeto 60, a festa de arromba nos tempos da Jovem Guarda, o show. Gente, eu tô aqui hoje lançando esse playback lindo, com o pupurri lindo da Jovem Guarda, convidando vocês pra cantarem comigo e divulgarem bastante. Vai lá também no YouTube e assiste esse show, esse vídeo, tem lá muita coisa pra vocês. Música Logo que eu cheguei e notei, Rony corticou um copo na mão, enquanto o Trilores bancava um vidrião, apresentando todo mundo a meire e pavão. Quando ela ia rir e foi de delicia, se agarraram um doce e do só que não saía, que onda, que festa de arromba, que onda, que festa de arromba. Música Entrei na rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora, escovei duas rodas sem usar a bocina, parei as costas desde a vitrina. Legal! Música Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Música Como bem fui ao cinema Assistir ao festival Quando apareceu O Pica-Pau Música Música Depois disso, meu amor Não me deu mais atenção Só te via Que bichinho legal Música Bem sentado Então fiquei Por causa Desde o meu final Música 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 Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pentear Música 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 Cabelo na testa Sou o dono da testa Música 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 Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Mas se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo, que o meu coração é do tamanho de um trem E vai pra você que eu apanhei mais de tempo, pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Mas se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar E desplacei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou amado assim Que os dois sofrendo Que os dois sofrendo, nem mesmo sei o que eles vão ficar feliz Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu Eu gostava da namorada de um amigo meu O que é dos outros não se devem comer Essa é uma prova de fogo Você vai dizer Se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém, seu reinado vai chegando ao fim Essa é uma prova de fogo Você vai dizer Se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém, seu reinado vai chegando ao fim Viu Tanto tempo eu esperava você Fingia que me amava Sorria e até cantava Fingindo gostar de mim Se é uma prova de fogo Você vai dizer Se gosta de mim Sei que você não é novo Porém, seu reinado vai chegando ao fim Essa é uma prova de fogo Você vai dizer Se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém, seu reinado vai chegando ao fim Bem, esta é uma prova de fogo Você tem que dizer Agora se gosta ou se não gosta de mim Não sei se você notou Mas o seu reinado vai Está chegando ao fim Fale agora Ou então deixe-me ir Bye 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 Sessenta a peça de aroma nos tempos da Jovem Guarda Sessenta a peça de aroma nos tempos da Jovem Guarda Sessenta a peça de aroma nos tempos da Jovem Guarda Sessenta a peça de aroma nos tempos da Jovem Guarda Sessenta a peça de aroma nos tempos da Jovem Guarda Sessenta a peça de aroma nos tempos da Jovem Guarda